Tenho salvado de ti E ainda não consegui Esquecer o teu olhar Triste ao nos separar Contigo vivi a feliz Contigo vivi a sonhar O amor que eu sempre quis Que nunca se fosse acabando E agora, sozinho estou Esquecer-te não vou, quero recordar E agora, sozinho estou Esquecer-te não vou, quero recordar Lembra-te daquele dia Quando pedi a tua mão Para me fazeres companhia E juramos união Contigo vivi a feliz Contigo vivi a sonhando O amor que eu sempre quis Que nunca se fosse acabando E agora, sozinho estou Esquecer-te não vou, quero recordar E agora, sozinho estou Esquecer-te não vou, quero recordar Mas vivo com esperança De um dia te ver voltar E ainda tenho confiança E agora, sozinho estou Esquecer-te não vou, quero recordar E agora, sozinho estou Esquecer-te não vou, quero recordar E agora, sozinho estou Esquecer-te não vou, quero recordar E agora, sozinho estou Esquecer-te não vou, quero recordar E agora, sozinho estou Esquecer-te não vou, quero recordar E agora, sozinho estou Esquecer-te não vou, quero recordar E a garacção